Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E olha só essa informação, a Prefeitura de Manaus acaba de interditar a alça subterrânea do novíssimo complexo viário Roberto Campos, ali na região de São Jorge da Constantino Nery. É que na alça que dá acesso da João Valério ao bairro de São Jorge e ao retorno para a entrada na Constantino Nery de quem vem pela João Valério, ela sofreu um abalo da sua estrutura. Na última sexta-feira, uma carreta, ela cruzou aquela região com uma altura superior à permitida e causou prejuízos à rede de tubulação da CIGAS, à rede de tubulação de gás. Por conta disso, há risco de explosão naquela região e o viaduto acabou tendo, o complexo viário acabou tendo de ser interditado hoje. Vai acontecer as obras por quatro dias naquela região, portanto, quem vem pela João Valério não vai poder descer em direção ao São Jorge, ao bairro de São Jorge, que dá acesso a toda a zona oeste de Manaus e nem vai poder fazer a conversão também por baixo para seguir para Constantino Nery no sentido bairro centro. Essas obras, como eu disse, terão uma duração de quatro dias. O que ninguém sabe é quem vai pagar por esse conserto, se é a Prefeitura, portanto, o dinheiro público, ou se ela vai cobrar da transportadora responsável pelo prejuízo causado a essa rede de gás ali naquela região do complexo viário Roberto Campos. Eu sou Gerson Severo Dantas, do Portal Norte de Notícias.